A noite passa de festa no calor da gemeteira Começa na sexta-feira, ninguém parou a dança O povo vira o perpão, se todo mundo toma rum Quanto mais a gente dança, mais o coração bate É o coração batendo, é o pole, é o gemelo É o pessoal batendo, é o vagabão Me enroça os seus cabelos, seu perfume, embriagua Afoga minhas magas fazendo um seriguitão Uma abelha faz um zumbo, a tanto não se casa Quanto mais a gente dança, mais o coração bate É o coração batendo, é o pole, é o gemelo É o pessoal batendo, ainda tem vagabão Vagabão, vagabão Vagabão, vagabão Vagabão